Falta, ó, quatro dias. O jogo deu uma historinha legal. É divertido, tipo, não tem nenhuma ação. Não tem nada de voz. Não tem nada de... Ai, tem que fazer isso. É uma historinha, igual aquele pus lá que tava jogando. Uma historinha, só que tu vai jogando, vai contando, vai aprendendo, vai conhecendo os personagens. Eita. Ah, olá, meu garoto. Oi, professor. Como você está? Tudo bem, tudo bem. Preparações para o relájamento estão passando muito bem. Ah, ótimo. Então, eles estão quase terminando? Sim, nós estamos apenas colocando os terminos de ferramentas agora. Wow. Você acredita que nós vamos tentar tentar tirar tudo, depois de tudo? Eu sabia que nós vamos conseguirmos fazer uma procedura. Mas eu nunca teria esperado o que foi levado para chegar lá. Você está animado para ver o espaço de novo? Sim. Mas isso não significa que eu não vou perder esse lugar. Eu gostaria de ver o espaço. Mas o suficiente sobre mim. Como você se sente de deixar o Wii U e o Flimilim? Eu sei que você cresceu perto de tudo. Sim. Eu vou esquecer o Wii U. Eu vou esquecer tudo. Mas, esse é o nosso caminho, certo? Eu acho que sim, meu garoto. Você sempre quer ter o tempo que você teve com eles. Mas você não quer continuar a missão? Voltar a encontrar uma verdadeira casa? Sim, isso faz sentido, eu acho. Você acha que nós iremos? Eu não sei. Mas o que estamos perdendo? É verdade, é verdade. Você já disse o Wii U e o Flimilim? Não realmente, não. Bem... Não tem problema em deixar isso. Dando o Wii U só fica mais difícil o tempo que você deixe. Então, manda-se todos os meus agradecimentos. Sim, eu sei, eu sei. E o Harold? Sim? Você vai esquecer o Wii U. Eu sei. Eu sei. Mas é esse filtro. Eu não consigo trabalhar com esse filtro legal aqui. Não consigo usar esse filtro mesmo. Eu consigo usar outro filtro melhor. Supressão de ruídos. Eu sei. 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 Alô? Alô? Já corta melhor? Alô? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, cansei já. Eu não sei ficar fazendo isso aqui. Essa é uma mensagem. Ele tem uma musiquinha. Tem um... Tem que despedir tudo. Tem que despedir tudo. Tchau. Agora, relaxe com água. Pode despedir tudo. Obrigado por viajar com toda a água. E agora? 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 Location nominated. Journey commencing. Beleza. Acabar aqui já, falta só um minutinho final. Vai ser o lançamento. Nós sabemos que você gostou de viajar com toda a água. Você está bem-vindo. E agora? Ficou? Dizão. Dizão? Sim. Dizão ouvir o... O que eu estou? ... Certo? Temos que estar aqui. Canto pra ele. Vai ficar também assim, vai lá e assim. Ah, eu geralmente tiro um pouco o som, porque o som fica muito forte no jogo. Tem um jogo que tem uma barulheira. Wii U. Ei, Al. O que é que o Alcador está fazendo? Sim, está quase lá. Você está emocionado? Eu acho que é emocionado, mas... vai ser tão difícil de deixar você behind. E esse lugar... talvez vamos encontrar uma nova casa, mas também não. Ou seja, não em minha vida, você sabe? Eu não sei. Você vai ou não, mas pelo menos você vai ter a chance. E, claro, eu vou miss você. Eu tenho um simbo verdadeiro. Eu todos vão. Mas... Eu sempre pensava que essa sorte que você tem é uma coisa estranha. Você faz uma coisa, ou não. Mas... O que se uma coisa acontece para você que não tem nada a ver com suas próprias actions? Eu não entendo. Eu não entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu não entendo. Você sabe o que dizer. Se sana. Eu sempre strongest. Foi um copyright gostoso Eu tomo um copyright da Casa de Papel Aquela música que foi usada na Casa de Papel Mas na Casa de Papel, eu acho Que é a música de editor de outra pessoa Mas na Casa de Papel, eu gostei Provavelmente tem copyright Isso aí também provavelmente vai ter copyright E aí O time moves slow E aí E aí It's the living that's hard Running away is easy Running away is easy It's the living that's hard Oh, if I had another chance To make you stay Cause when you ran away I knew just what you were thinking that day You just didn't love me Like I do Like I love you The sad thing is The sad thing is We're better off This way The time moves slow When you can't hear but think The time moves slow When you're lost in the dream And the time moves slow When you're lost in the dream And the time moves slow Coração 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 Vai ter filminho ou vai simplesmente acabar a hora que eu entrar na cápsula ou vai acabar o último? E aí, meu filho, né? Vou para o carro. E aí, meu filho, é só balanço. Wii U. Howl? Shouldn't you be back on the ship? You don't want to miss it taking off. Yes, I do. Oh, you mean... I want to stay. I know it sounds crazy, and I'll be the only human here, but... No, it's not crazy. It's just you. I would love it. But are you really sure? Will you miss everyone else more than you want to stay here? I'm sure. I've always gone with the tide, but now I want to break out of it. Choose a tide for myself. Not the one that leads up into cold, empty space. It's the first time I've ever really been sure of anything. I believe you. What? You found your bloogalooogaloo. Yeah. Bloogalooogaloo Simba. Bloogaloo. Bloogaloo. Bloogaloo Simba. For my friends here. This is God. This is God. Bloogy is a thing and... Okay. The second wave is like this. Don't be six minutes. And you let me know. E aí, professor, há algo que eu preciso. Ah, Harold, como foi? Bem, tudo bem, mas... Ótimo, não temos muito tempo. Podemos fazer com o trabalho, com o final, final preparação. Jeanne, eu não estou vindo. Ok, é só natural que você está emocionada. Eu acho que eu posso terminar tudo por mim mesmo. Não, professor, eu quero dizer... Eu estou com o Wii U. Oh. Eu me desculpe, você pode entender? Harold, eu tenho crescido muito fome de você. Mas se eu aprendi algo sobre você, é que você sempre defia expectativas de uma forma ou outra. Então, você não é frio? Frio? Querido, eu estou orgulhosa. Eu vou te esquecer como eu esqueceri a minha mão esquerda. Mas se você finalmente achou algo que você sente muito forte para me chamar Jeanne para mim, então eu estou feliz por você. Obrigado. Eu vou me esquecer você também, Miro. Você sempre foi lá para mim. Eu não estaria fazendo essa decisão se não fosse para você. Em uma forma boa, eu quero dizer. Eu sei o que você quer dizer. Você pensou tudo isso? Você precisa de ajuda com as... ...pracidades? Não realmente, mas o que é? Eu vou só pegar algumas coisas. O Florelim tem todos os materiais que eu preciso lá. Eu vou ter em não tempo, eu tenho certeza. Bem, eu acho que isso é um bom dia. Sim, eu acho que isso é. Be seguro, Harold. Desejamos nos sorte. Eu vou fazer um melhor. Eu vou te desejar bom dia. Muito engraçado. Eu vou te desejar bom dia. 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 Amém. 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 Ele ficou no mar, ele veio com os peixolinhos. Ele ficou no mar, ele ficou no mar, ele ficou no mar, ele ficou no mar. Ele ficou no mar, ele ficou no mar. Ele ficou no mar, ele ficou no mar. 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 E eu estou com medo, e eu choro. Leito ser, eu quero ser. Leito ser, eu quero ser. Leito ser, eu quero ser. Sim, sim. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto